Namastê, bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação. Esta é uma meditação para atrair energia positiva. Então, vai para um local onde não sejas incomodado. Coloca-te numa posição em que te sintas confortável. E fecha os teus olhos. E liberta todo o estresse e a ansiedade. Liberta os pensamentos negativos. Liberta as tuas preocupações, pois agora não tens tempo para eles. Então, esses pensamentos venham e tu deixas-los ir. Cada pensamento negativo, cada medo e cada preocupação. Apenas observas eles a flutuarem num grande oceano da tua mente. E deixas-los ir. Inspira profundamente pelo teu nariz. E expira pela boca. Novamente, inspira pelo nariz. E solta. Relaxas mais e mais. Mergulhando dentro de ti mesmo. Vamos para o teu lugar seguro. Uma praia. Uma praia. Uma praia mágica. Tu sentes o teu corpo a começar a flutuar. Viajando. Tu sentes-te leve como uma nuva. E viajas até uma bela praia. Começas a sentir os teus pés sob areia morna. E vejas caminhando nessa praia. Escutas as ondas suaves do mar. Ou vai e vai. É um fluxo como a tua respiração. Inspira. E expira. E relaxa. Mano. Emano. Ah. 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 E agora, começas a ouvir uma voz ao luz. E essa voz diz. Hoje, estou feliz. Hoje, eu sou capaz. Hoje, eu sou ti. Essa voz repete e repete. sem parar, hoje eu estou feliz, hoje eu sou digno, hoje eu sou capaz, e à medida que essa voz continua a falar, tu observas as ondas do mar, e isso faz com que os teus pensamentos comecem a acalmar, o oceano está à tua frente, está calmo e tranquilo, hoje eu estou feliz, hoje eu sou capaz, hoje eu sou digno, hoje eu estou feliz, hoje eu sou capaz, hoje eu estou ouvindo, lentamente, sem virares do rosto, mantens os olhos no oceano, a água límpida e tranquila, e tu percebes que essa voz vem dentro de ti, então, tu abres a boca e falas em voz alta, hoje eu estou feliz, hoje eu sou capaz, hoje eu sou digno, e espreguiças, colocas um sorriso no teu rosto, e estás pronto para um belo dia, cheio de energia positiva, o meu amor e gratidão fluem até ti, Namastê.